Existe unicórnio na Bíblia? Bom, esse vídeo pode ser um pouco polêmico, mas eu não vou deixar de compartilhar porque é algo muito interessante. Na Bíblia, em Salmos 92,10, Jó 39,9-10, Números 23,22 e Isaías 34,7, em algumas versões bíblicas, fala sobre a existência do unicórnio. O unicórnio é considerado uma figura mística, uma lenda, e a sua imagem está associada à pureza e força. Existe a possibilidade de unicórnios terem existido há séculos atrás? Sim, pois existem evidências em relatos históricos onde o unicórnio é mencionado como um cavalo ou um burro com um único chifre. Porém, nós sabemos bem como é o ser humano, destrói tudo. Os unicórnios eram animais considerados exóticos, então o ser humano arrancava, cortava o chifre para vender. E assim os unicórnios acabaram sendo extintos, como muitos animais já foram extintos. Esse unicórnio que eu digo era apenas um animal com um chifre no meio, ele não tinha poder nem nada. E agora eu vou relatar com vocês a minha experiência do dia que eu vi um unicórnio. Sim, eu, querida Dani, vi e acredito a quem quer. Isso aconteceu quando eu ainda era do mundo, eu não era cristã convertida. Eu tinha em torno de uns 19 anos e eu estava indo trabalhar em uma outra cidade. Eu levantava cedo e pegava ônibus. Nesse dia eu levantei, me arrumei, peguei um ônibus para ir trabalhar. E era bem cedinho, eu moro no interior, tem muitos pastos com cavalos e vacas. De repente, quando eu encostei a minha cabeça na janela do ônibus, eu olhei para o pasto, que tinha vários cavalos. De repente, quando eu olhei para um cavalo, eu vi um chifre saindo da testa dele. Mas era um chifre de luz, não era um chifre em forma de matéria, era um chifre de luz. E eu fiquei olhando, esfreguei meus olhos, olhei de novo e o chifre continuava. E aquilo me chamou a atenção, eu fui trabalhar, falei, meu, eu vi um unicórnio, como assim? E aí, como eu sempre fui muito curiosa, eu entrei no Google e pesquisei o que significa ver um unicórnio. E ali na pesquisa saiu, as únicas pessoas que podem ver um unicórnio são as pessoas que têm o coração puro. Hoje eu sei que naquele tempo já era Deus tentando falar comigo de alguma maneira para me mostrar que o meu coração já era puro. Tanto é que na Bíblia diz que são bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. E eu já vi Deus. Já tem vídeo que eu falo sobre isso, inclusive também. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que existe que a Bíblia não fala. E a maior prova disso é que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que quando ele subiu ao terceiro céu, ele viu coisas lá que ele preferiu não contar, porque ele sabia que ninguém ia acreditar. No meu caso, eu entendi porque Deus quis me mostrar um unicórnio, para me mostrar que o meu coração é puro. Foi esse o propósito de Deus. Agora, se vai ter unicórnio no céu, eu não sei. Mas Deus, ele tem muitas maneiras de falar com a gente. E experiência sobrenatural não se discute. Acredita. Quem quer. Mas tem um unicórnio na Bíblia, para quem duvidar.